E aí pessoal, estamos aqui então com a parte 3 do gameplay aqui Que eu tô fazendo aqui com a modificação que eu mesmo criei E eu tava tentando matar o Krauser, não tava dando muito certo aqui O cara tava muito imortal, muito god Então eu simplesmente coloquei aqui pra cada bala da TMP ter um efeito do rifle Pra gente fazer isso aqui com ele, ó Fuzilar ele assim, ó, de jorrar sangue mesmo E assim a gente mata o desgramado E ele vai jogar granada rapidinho, quer ver? E é isso aí, ó É isso aí, fi Combatendo fogo contra fogo Agora temos as 5 amostras da plaga E a TMP com força de rifle Cada bala tem a força de um rifle Então já imagina porque que esse safado morreu rápido, né? Então é isso aí, essa aqui é a parte 3, é bem curtinha mesmo Não vai ser comprida Que nem a parte 1 e 2, que foi gigante aí Isso aqui é só o finalzinho dando um desconto nesse chefão aí E indo até a sala aqui pra mostrar a cutscene final aqui então Depois que coletamos as 5 plagas aqui com sacrifício, com muito parto A gente vai se despedir aqui dessa ilhazinha bonitinha Entrando aqui, e olha só, onde mais uma vez é 15 pra 6 ali, né? Pra sempre é 15 pra 6 em Resident Evil E vamos aqui então encerrar Obrigado por terem assistido até o final Baixem a modificação e tentem completá-la também Aí vocês vão ver que o bagulho é difícil mesmo Então é isso aí, comentem aí o que vocês acharam aí desse mod aí Eu fiz ele completo E é isso aí Até o próximo vídeo aí, que eu vou estar criando outra modificação Mas até lá então Fiquem assistindo esse vídeo e os vídeos anteriores no canal Que já temos aí Então, valeu pelo assistir Comentem, como eu já disse E se inscreva no canal se você não é inscrito Aí você pode ter sempre aí acesso a novos itens que eu vou estar postando Novos vídeos E é isso aí Fim Agora eu vou ter que cortar aqui Porque senão a música vai dar problemas de jeitos autorais Fim